Fiz esse versinho pra dizer Por mais que vasta e mal for Nunca deu verso, meu amor Diz nesse versinho que eu viver Por mim não importa como for E aqui será o nosso amor Me tira daqui, você ajuda a fugir Viver nesse mundo que é papai Até onde eu chegar, até a beira do mar Eu vou e eu digo Sei lá onde vai dar o outro lado do mar Eu vou pra dizer É, eu tô quase lá, quase parte do mar E eu digo Fiz esse versinho pra dizer Por mais que vasta e mal for Nunca deu verso, meu amor Diz nesse versinho que eu viver Por mim não importa como for Já que será o nosso amor Me tira daqui, você ajuda a fugir Viver nesse mundo que é papai Até onde eu chegar, até a beira do mar Eu vou e eu digo Sei lá onde vai dar o outro lado do mar Eu vou pra dizer É, eu tô quase lá, quase parte do mar Eu sou e eu digo Ei, até onde eu chegar, até a beira do mar É, eu digo Ei, ei Fiz esse versinho pra dizer Por mais que vasta e mal for Nunca deu verso, meu amor Diz nesse versinho que eu viver Por mim não importa como for Será que será o nosso amor Me tira daqui, você ajuda a fugir Viver nesse mundo que é papai Até onde eu chegar, até a beira do mar Eu vou e eu digo Sei lá onde vai dar o outro lado do mar Eu vou pra dizer É, eu tô quase lá, quase parte do mar Eu digo Ei, ei Fiz esse versinho pra dizer Por mais que vasta e mal for Nunca deu verso, meu amor Eu vou e eu digo E aí, eu vou e eu digo E aí, eu vou e eu digo E aí, eu vou e eu digo Sei lá onde vai dar o outro lado do mar Eu vou pra dizer É, eu tô quase lá, quase parte do mar Eu sou e eu digo Ei, ei Até onde eu chegar, até a beira do mar É, eu vou e eu o outro lado do mar Eu vou e eu o outro lado do mar Eu vou e eu o outro lado do mar Por mais que vasta e mal for Nunca deu o verso, meu amor Diz nesse versinho que eu viver Por mim não importa ou como for Será que será o nosso amor? Me tira daqui, não se ajuda a fugir Viver nesse mundo que é bobagem Até onde eu chegar, até a beira do mar Eu vou e eu digo Sei lá onde vai dar o outro lado do mar Eu vou pra dizer É eu tô quase lá, quase baixo do mar E eu digo Fiz esse versinho pra dizer Por mais que vasta e mal for Nunca deu o verso, meu amor E aí Tire nesse versinho que eu viver Eu viver por mim não importo como você Já que será o nosso amor Uau! 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 E aí Papai E aí 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 Tchau.